Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo eu vou dar algumas dicas de como utilizar o YouTube para encontrar material postado aqui no canal da Boson e também em outros canais que você pode assinar. A motivação por trás desse vídeo é a seguinte, muita gente me manda mensagens, e-mails ou mensagens pelos próprios vídeos aqui do canal perguntando, geralmente, se eu tenho algum material específico. Você tem o vídeo XYZ, você fala sobre o assunto ABC, sendo que em grande parte das vezes nós temos esse material, só que o material está lá perdido no meio dos mais de 1200 vídeos que a gente tem até o momento aqui no canal. Então eu sei que não é muito fácil encontrar um material específico. Por isso eu resolvi gravar um vídeo mostrando umas dicas de como você pode eventualmente encontrar vídeos sobre os assuntos que você quer aprender. Inclusive descobrir vídeos novos que você não tinha ideia, que estavam lá, mas que você vai poder assistir para se divertir. Bom, então vamos lá. Primeira dica que eu dou é a seguinte, eu estou com o canal da Boson Treinamentos aberto aqui, estou logado na minha conta, no caso a minha conta particular, não é a conta da Boson Treinamentos, e eu sou inscrito nesse canal, me inscrevi no canal para poder mostrar para vocês como é que funciona o processo. Se você não consegue encontrar o canal da Boson é muito simples, vem aqui em cima na busca do YouTube, vou apagar o que está aqui, escreve Boson, só você começar a escrever ele já vai dar um monte de dicas, o YouTube já traz um monte de dicas de canais recomendados, playlists ou vídeos. O primeiro dele já é o canal da Boson Treinamentos, depois ele fala em Boson, Boson de Higgs, e aí nós temos também algumas recomendações de assuntos específicos dentro do canal, Boson Treinamentos Python, Excel, C Sharp, Banco de Dados, SQL. Essas dicas são geradas pelo YouTube, baseando-se nas pesquisas que o pessoal mais costuma fazer. Então o pessoal pesquisa muito Boson Treinamentos Python, Boson Treinamentos Banco de Dados, SQL, e por isso o YouTube te recomenda essas palavras-chave. Mas se você quiser entrar direto no canal é só clicar no primeiro item e a gente vai carregar essa página aqui. E aí, olha só que interessante, nessa página o primeiro item é o canal, e para baixo a gente tem recomendações de vídeos e playlists também, listas de reprodução. Daqui a pouco eu vou falar sobre as listas de reprodução. Para entrar no canal eu clico no primeiro item, primeiro link aqui, pode ser tanto na figura quanto no nome. E aí a gente volta para essa página. Bom, nessa página aqui, a primeira coisa que você vai notar de importante é esse cantinho onde está escrito inscrito 155 mil. Aqui pode ser que esteja escrito inscrever-se para você. Se for o caso é porque você não é inscrito ainda no canal, então eu recomendo fortemente que você se inscreva no canal da Boson Treinamentos, para ser membro aqui da nossa comunidade. Para isso, você precisa estar logado no YouTube em uma conta pessoal. Então você faz a sua conta no YouTube, do Google no caso, e se inscreve aqui no canal. Certo? Depois que você se inscreveu, aí você vai prestar bastante atenção porque isso também é importante. Aqui do lado tem um sininho. Esse sininho aqui, quando ativado, ele permite que você receba notificações de novos vídeos ou de atividade nova no canal. No caso aqui o sininho está ativado, a gente pode ver por essas barrinhas que aparecem em volta dele, como se o sininho estivesse tocando. Então esse símbolo significa que eu ativei a notificação. Se você não tiver a notificação ativada, clique nele. É importante. Assim, sempre que eu postar um material novo no canal, você vai receber um e-mail de notificação. Para saber que tem material novo para você assistir. Talvez te interesse. Se você não clicar nesse sininho, quando eu postar um material novo, você não fica sabendo se tem material novo aqui no canal. É importante que você clique nesse sininho sempre. Beleza? Para ativar as notificações. Bom, dito isso, vamos dar uma olhada agora nesses links, nessas abas que aparecem aqui. A aba início é a que vai aparecer sempre que você entrar no canal. E ela traz, divididas em algumas seções, os vídeos e algumas playlists do canal. Então em envios, a gente tem os vídeos mais recentes que foram postados. No caso, esses quatro são os mais recentes. Provavelmente, se você estiver assistindo esse vídeo aqui, esse vídeo deve estar como o mais recente ou, dependendo da época do futuro em que você estiver assistindo, esse vídeo pode ter ficado para trás já. E aí a gente consegue ver alguns vídeos no passado, clicando nessa setinha aqui para a direita. Aí ele vai mostrar os vídeos que foram postados há um tempo atrás. Aí você vai clicando e ele vai mostrando vídeos mais antigos até um mês mais ou menos atrás. E aí eu posso voltar aqui. Descendo um pouquinho a tela, a gente tem os envios mais famosos, que são os vídeos que foram mais acessados, até o momento, com mais visualizações. Então tem um de redes, Excel, Lógica. Aqui clicando na setinha ele mostra mais Linux, Windows Server e assim por diante. E para baixo, listas de reprodução que o YouTube recomenda. Então ele recomenda curso de Linux básico, Ubuntu Linux, Windows Server, SQL com SQL Server. E clicando no link mostrar mais, a gente tem acesso a mais algumas listas. A lista de reprodução é um conjunto de vídeos do mesmo assunto, que você pode assistir direto um atrás do outro. E no geral, os vídeos nas listas de reprodução estão na ordem correta que você deve assistir. Essa ordem, quem faz sou eu. Então eu coloco os vídeos na lista de reprodução na ordem correta, para que você possa seguir o seu curso, assistindo os vídeos do começo ao fim, tranquilamente. Essa é uma pergunta que o pessoal costuma fazer muito para mim. Qual é a ordem correta para eu assistir os vídeos de um assunto específico? A ordem correta é a que está na playlist. Se o vídeo não estiver numerado, e muitos não estão, você entra na playlist e os vídeos já estão em ordem ali. Por exemplo, se eu clicar em ver a playlist completa de MySQL, ele diz que são 51 vídeos. Então eu dou um clique aqui, e eu tenho todos os vídeos de MySQL na ordem correta que você deve assistir. No caso, esses aqui eu também numerei. Mas, eles já estão na ordem correta, os últimos aqui não estão numerados, não importa. É só assistir do jeito que ele mostra aqui na playlist. Beleza? Muito bom. Assim facilita bastante para você assistir os vídeos. E clicando em reproduzir tudo, ele já começa a reproduzir desde o primeiro. Você não é obrigado a assistir em ordem. Você pode pular vídeos e começar a assistir do meio, por exemplo. Do vídeo, vamos supor, do vídeo 21 e em diante. Então as playlists funcionam dessa forma. As listas de reprodução em português. Deixa eu voltar aqui. Embaixo tem mais algumas listas de reprodução, separadas por assuntos. Lógica, segurança, redes, programação. Redes, Linux, virtualização e assim por diante. Tem várias listas aqui para baixo. Perceba que não é tão fácil achar material aqui por conta da quantidade, que é grande. No momento eu tenho mais de 1.230 vídeos postados. Separados em mais de 30 playlists. Então, às vezes é um pouquinho complicado encontrar o material. Se você quiser visualizar os vídeos em si que foram postados, você clica nesse link. Vídeos. Ele vai mostrar os vídeos que existem no canal, na ordem do mais recente para o mais antigo. Então o mais recente é esse cara aqui. Campos gerados, colunas calculadas em MySQL e os mais antigos vêm na sequência. E aí nesse caso ele vai mostrar todos os vídeos. Todos os 1.200. É só você ir descendo. Conforme a tela chega no final, ele carrega mais um lote de vídeos. E aí você consegue ter acesso a um monte deles. É legal para explorar isso aqui. Você vai explorando, olhando os vídeos. Opa, achou um assunto legal? Dá um clique e assiste. Ah, continua explorando. Achou outro assunto? Ah, eu quero saber sobre esse livro de robótica. Clica e assiste. Quero saber sobre como controlar uma barra de LEDs com o Arduino. Clica e assiste. E assim por diante. E isso aqui ele continua até terminarem os vídeos. Bom, deixa eu subir de volta. Perceba que tem bastante material no canal, né? Agora uma forma mais simples de você encontrar materiais é clicando nas playlists. Então quando eu clico aqui em playlists, eu tenho acesso direto às listas de reprodução. As que foram criadas. Então, por exemplo, tem uma playlist só de Linux, BSD e Unix. Uma só de HTML e CSS3. Uma de Excel. Modelagem de dados com 24 vídeos. Ele mostra esse número aqui, o número de vídeos que a gente tem em cada playlist até o momento. E esse número tende a crescer porque eu sempre coloco mais material em cada playlist. Descendo um pouquinho aqui, a gente tem visualizar mais 30. Clicando nesse link ele mostra mais playlists. Tem um monte delas aqui. Aqui no caso estão todas as playlists do canal. Então, qualquer assunto que você queira encontrar, você vai encontrar olhando aqui nas listas de reprodução. Beleza? Bom, dito isso a gente tem a guia comunidade. Aqui no caso não vai ter nada. Porque eu não postei nada aqui nessa guia ainda. Geralmente postaria aqui mensagens para a comunidade que são as pessoas inscritas no canal. Eu prefiro, até o momento, responder diretamente para quem deixa mensagens nos vídeos. E mesmo isso é um pouco complicado. Porque eu tenho recebido em média umas 300 mensagens por dia. Eu só consigo responder umas poucas. Tenho outras coisas para fazer e não consigo arrumar tempo para responder a todo mundo. Eu gostaria de responder a todos. Infelizmente não dá por enquanto. Então, direto nos vídeos você vai ver algumas respostas minhas. E eventualmente eu vou postar alguma coisa aqui na guia comunidade. Depois os canais. Os canais... Temos canais recomendados e inscrições. Canais recomendados são canais que eu configurei como canais que eu recomendo para você assistir. Então tem alguns canais que eu acho interessantes como o Ivi Blog, o Electro Boom, o The New Boston e assim por diante. E você também pode se inscrever clicando em inscrever-se. Eu, por exemplo, estou na minha conta pessoal. Estou inscrito nesse canal The New Boston. Mas não estou inscrito no Edex. Para me inscrever é só dar um clique. Pronto. Estou inscrito agora. Está bem simples. E aí eu vou receber atualizações desse canal também. E para baixo tem as inscrições. São canais nos quais eu sou... Eu, a Boston Treinamentos, no caso, sou inscrito. Eu sou inscrito nesses canais aqui também. Apesar de não estar recomendando esses canais, eles também são muito bons. E a gente consegue ver mais alguns deles clicando aqui nas setinhas. Tem bastante coisa interessante aqui. Beleza? Eu sou inscrito em mais canais do que isso na prática. Ele mostra aqui apenas alguns deles. Aqui onde está todos os canais. Se eu clicar e mostrar inscrições, clicar em inscrições. Aí ele vai mostrar todos os canais nos quais eu sou inscrito. É curioso porque todos os canais já deveria mostrar todos, mas não mostra. Você tem que clicar em inscrições para poder ver efetivamente todos os canais nos quais eu sou inscrito. Perceba que eu sou um usuário pesado de YouTube, né? Tenho um monte de canais e eu realmente assisto vídeos de todos eles sempre que possível. Beleza? Alguns faz tempo que eu não entro, inclusive. Bom, guia sobre informações gerais sobre a Boston. Uma descriçãozinha sobre o canal em si. Estatísticas. Desde quando existe o canal. Número de visualizações. Links. Aqui tem alguns links para o site da Boston Treinamentos. Que é um blog no qual eu mantenho artigos escritos e tutoriais. Muitos deles relacionados com o que está aqui no canal. E alguns que tem materiais que não estão no canal ainda. Ou não estarão no canal. Então também é legal você de vez em quando dar uma olhadinha no blog da Boston. Tem página do Facebook, grupo, link de contribuição. A gente também tem Pinterest, Twitter, Instagram e Google+. E o Planeta Unix, que é um outro blog. www.planetaunix.com.br Que eu deixo especificamente para colocar assuntos relacionados a Unix e derivados. Linux, macOS, Android, Minix e Unix em geral. BSD, etc. Dei uma separadinha nos assuntos dos blogs para ficar mais fácil. Para você encontrar os materiais. Para não ficar muito material condensado em um só lugar. Às vezes fica difícil de encontrar. Bom, os canais recomendados que eu mostrei agora há pouco. E os canais relacionados ficam aqui do lado direito. Então os canais recomendados são aqueles que eu recomendei. A gente viu agora há pouco em canais. E embaixo tem canais relacionados. Que são canais que o YouTube coloca aqui. O YouTube acha, ele detecta que esses canais têm um conteúdo, tem relação com o meu. Um conteúdo parecido. E aí ele coloca como relacionados. Porque provavelmente esses canais vão interessar para quem tem interesse na BOSAM Treinamentos. Curso em Vídeo, Professor Ramos, Hugo Vasconcelos, enfim. E aí você também pode se inscrever nos canais dessas pessoas. Que são canais muito bons, inclusive. Legal? Bom, e aí, um dos principais recursos para você encontrar material na BOSAM, além de ver todos os vídeos em sequência ou procurar nas playlists, é procurar um vídeo específico por palavra-chave. E isso você faz clicando nesta lupinha aqui. Então quando você clicar nesta lupinha, ele abre a opção para você pesquisar vídeos. E aí é só você colocar o assunto que você quer ali dentro. Por exemplo, será que temos um vídeo sobre LDR no canal da BOSAM? Vamos ver. Escrevo LDR e dou Enter. Aí ele mostra para mim tudo que tem a palavra LDR em algum ponto, ou no título ou na descrição do vídeo. Então, por exemplo, nós temos um vídeo aqui detectando luminosidade com LDR, para Arduino. Como funciona o LDR, fotoresistor em eletrônica? Provavelmente esse é o vídeo que a pessoa está procurando. Então é só dar um clique e assistir. Tem alguns outros aqui, tocando sons a partir da leitura de um LDR no Arduino. E para baixo, vídeos que devem ter a palavra-chave aqui no texto de descrição. Uma coisa interessante é que quando você encontra um vídeo, e coloca o mouse em cima dele, aqui no cantinho aparecem esses três pontinhos. Clicando neles, você pode adicionar o vídeo a assistir mais tarde, que é um link que vai aparecer aqui do lado esquerdo. Fica uma lista dos vídeos que você marcou como assistir mais tarde. Assim você pode, eventualmente, assistir esses vídeos em outro momento. Se você não pode assistir agora, mas encontrou o vídeo e está interessado nele. E também adicionar a playlist. Você pode criar suas próprias playlists na sua conta do YouTube, e adicionar quantos vídeos você quiser. Você vincula os vídeos de um canal, ou de vários canais diferentes, na mesma playlist. Assim você monta o seu próprio plano de estudos, para assistir os vídeos em sequência quando você quiser. Isso é um recurso bem legal. É possível fazer isso. Bom, dito isso, deixa eu voltar aqui na lupinha. Vamos fazer uma outra pesquisa de teste. Vamos supor, será que tem um vídeo na Boson que fala sobre DNS? Vamos ver. DNS, Enter, e aí ele mostra o que a gente tem relacionado à DNS. Então, DNS Benchmark, um softwarezinho de teste de performance. Como instalar e configurar DNS, servidor DNS no Ubuntu. O que é DNS em redes de computadores, parte teórica. Configuração no Ubuntu, configuração no Windows Server. Mais teoria de DNS, recomendação de livros de DNS, e assim por diante. Então, essa busca te traz todo o conteúdo que você precisa saber. Então, sempre que você quiser saber, existe tal vídeo no canal, é só clicar na lupinha e escrever uma palavra-chave relacionada ao vídeo. Aí ele vai mostrar para você se existe ou não. Se preferir, vá na playlist do assunto que você deseja e procura lá o vídeo. Aí você vai, obviamente, acabar encontrando outros vídeos relacionados àquele assunto. E veja que essa lupinha só traz o resultado de pesquisa dentro do canal. Se você pesquisar aqui em cima, ele vai trazer no YouTube como um todo. Mas aqui nessa lupinha é só os vídeos que existem dentro do canal que está carregado aqui. Se você estiver olhando outro canal, vão aparecer vídeos desse outro canal, obviamente. Beleza, pessoal? Então, deixa eu clicar aqui de novo em início. Voltar aqui para o início da minha página. E eu acho que é isso aí. Acho que eu consegui passar para vocês umas dicas de como conseguir encontrar mais material aqui no canal da Boas no Treinamentos com um pouco mais de facilidade, né? Para agilizar os seus estudos. E aí, para finalizar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Pedir uma dica, na verdade. Eu gostaria que vocês respondessem nos comentários aqui de baixo. Como o canal tem muito material e esse material tende a crescer com o tempo, eu não pretendo parar tão cedo de fazer material. E, na verdade, eu pretendo acelerar a criação de material. Agora que a gente está montando um pequeno laboratóriozinho aqui. Então, eu estive pensando no seguinte. Em, eventualmente, criar um segundo canal coligado a Boas no Treinamentos. Sei lá, Boas no Treinamentos 2. Ou um nome diferente, enfim. E separar um pouco os materiais. Por exemplo, no segundo canal, colocar somente vídeos de eletrônica, Arduino, projetos, etc. Para que não fique muito vídeo amontoado em um único lugar. E que, eventualmente, dificulta um pouquinho a pesquisa dos vídeos por parte do pessoal. E também facilita um pouco a manutenção dos vídeos para mim. Porque eu mesmo tenho que lidar com tudo isso e ficar arranjando as playlists, etc. Então, eu tenho essa ideia. Ou, de repente, em outro canal colocar só os vídeos de Linux. Que aqui tem mais de 300 nesse canal. Enfim. Ou vincular e deixar aqui. Então, eu estou pensando exatamente como é que vai ser o formato. E se vai ser. Então, eu gostaria que vocês me dessem uma dica. O que vocês acham? Vale a pena? Ter um segundo canal coligado? Ou manter tudo concentrado só aqui? Eu já vi alguns casos com esse mesmo tipo de suposto problema. No qual as pessoas criaram canais separados e tudo funcionou perfeitamente bem. Fica mais fácil para usar o material. Então, eu penso em fazer isso aqui também. Mas, eu queria um feedback aí do pessoal. Beleza? Então, é isso aí. Bom, pessoal. É isso aí. Espero que tenha conseguido passar para vocês algumas dicas de como utilizar um pouco melhor aqui o YouTube. Tem muito mais coisa que dá para fazer no YouTube, obviamente. Mas, eventualmente, eu faço um vídeo aí. Vamos supor assim. YouTube avançado mais para frente. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal. Agora você já sabe como fazer, né? Se inscrever no canal, se você não se inscreveu ainda. E também para visitar o nosso website. O que eu já citei é o www.bosantreinamentos.com.br Obrigado e até a próxima. Pessoal, também gostaria de agradecer a todos os que têm contribuído com a BOSANTREINAMENTOS na forma de doações. Seus nomes estão aparecendo aqui, no meu lado esquerdo e do meu lado direito. E sou profundamente grato a todos vocês. E se você quiser contribuir com a BOSANTREINAMENTOS, pode nos fazer uma doação via Paypal ou então com o nosso projeto no Kikante. Aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos os links para que você possa fazer a sua contribuição. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. E até mais. Obrigado. Obrigado.